Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Rik Games. Hoje eu vou trazer pra vocês Raven Dahl e Tibia, principais diferenças entre os dois MMOs. E se você quer assistir esse vídeo e entender mais sobre essas diferenças entre os dois grandes MMOs que estão aí disponíveis para vocês, deixa o like, se inscrevam e puxa a vinheta! Este vídeo é um oferecimento Moedas, o melhor site para compra e vendas de Tibia Coins. E agora de cara nova com produtos de Steam, iFood, Netflix e muito mais. Tibia Blackjack, este sua sorte e ganhe muitas Coins. Todos os links na descrição. Bom, senhores, vamos começar então falando sobre 10 tópicos que dão grandes diferenças entre os dois MMOs. Eu separei 10 desses tópicos, mas existem bem mais diferenças. E se você quiser colaborar para o vídeo, você pode deixar na descrição mais diferenças aqui nos comentários. E a gente pode até trazer uma versão 2.0 desse vídeo, se vocês quiserem. Bom, vamos lá. Vamos começar falando então sobre a Premium Time. Eu quero falar um pouco sobre a diferença entre a Premium Time do Tibia e a Premium Time do Raven Dahl. Como que funciona os dois e quais são os benefícios dos dois? Bom, senhores, no Tibia vocês têm a Premium Time de 30 dias, certo? E tem também as de 6 meses e tem também a de 1 ano. Galera, o preço médio da Premium Time varia de acordo com 1 euro. Então, está em torno de 40 a 47 reais o preço da Premium Time que você adquire aqui no Tibia, ok? E essa Premium Time garante para você que você tenha acesso às ilhas e conteúdos do jogo. Os Free Accounts aqui no Tibia, eles não têm acesso nem às suas próprias magias. Então, se você é um Druida, ou um Sorcerer, ou um K'Night, ou um Paladino, que são as classes aqui no Tibia, você, se não pagar, você não tem acesso a esses conteúdos deles. São as suas próprias magias, como Exilma San, o Exhore do K'Night, as curas do Druida e também os ataques fortes do Sorcerer. Você não vai ter acesso a essas magias se você for Free Accounts. Outra coisa também no Tibia é que se você não for Premium Account, você não pode usar o barco. Você não consegue ir para as ilhas como Oramonte, Rochamul, Fort Hope, Liberty Bay, Abedendril, dá pra ir. Edron e Alahar, entre outras cidades. Várias cidades são bloqueadas para você. E você vai ter acesso às cidades simples do Tibia, que são os mapas iniciais. É como se fosse um beta do jogo. Você vai conseguir andar em Carlin, Cazordun, Abedendril, Fenor, e essas cidades você vai conseguir andar. Só que você não vai poder usar o barco. Você vai ter que ir andando para essas cidades, ok? Aqui no Tibia, a Premium Time te dá acesso também à regeneração maior. Você pode usar os sistemas como Atelier de Gemas, que é o novo sistema que a Cipsoft colocou. A Roda do Destino, Promotion, entre muitas outras vantagens dos Premium Accounts. Já o Free Account não tem acesso a nenhum desses conteúdos. Inclusive, o novo sistema de gemas, Free Account não tem acesso. O Free Account também não tem acesso ao sistema mais importante que existe no Tibia, que é o sistema de treino offline. Você fica treinando skill enquanto está off no jogo. E isso, o Free Account não tem acesso. Então, assim, a Premium no Tibia dá muitos benefícios e, basicamente, se você não colocar a Premium, você não vai conseguir desenvolver muito bem a sua gameplay. Você vai ter que pagar para conseguir ter acesso completo ao jogo. Agora, vamos falar um pouco do Heaven Down. Bom, senhores, aqui nós estamos no Heaven Down. E no Heaven Down, você tem acesso a Premium de 30 dias, de 180 dias e 360 dias. O preço da PA de 30 dias, que é conhecido como Patron à Conte, é de R$39. E aqui, galera, quando você pega essa Premium no Heaven Down antes do dia 23 de dezembro, aqui de 2023, você tem acesso a algumas recompensas a mais, umas decorações e você também tem acesso a uma montaria lendária, que você vai participar de um sorteio, onde você pode ganhar uma montaria lendária no jogo. Se você pegar a Premium de um ano, você ainda ganha vários bônus, como itens com pênium e coisas para colocar na sua casa, e vários itens decorativos que ficam para você. Mas o principal benefício do Patron à Conte vai ser que você vai ter acesso a uma cor especial quando você fala no chat. Você também vai ter uma regeneração de esforço três vezes mais rápido nas suas terras. No Heaven Down, você tem acesso a ter terras, né? Você vai ter uma fazenda onde você vai plantar e essa fazenda regenera três vezes mais rápido. O seu login, ele é prioritário. Você vai ter uma taxa de mercado reduzida quando você colocar no marketing uma oferta de venda e ela vai durar 72 horas também. A coleta é mais rápida também, você coleta as coisas um pouco mais rápido. Você também recebe recompensas bônus ao terminar missões especiais com a Estrela Gear. Você vai ter acesso a um descanso aprimorado, você vai melhorar mais a sua regeneração de implantação. Você não precisa mais pagar taxa para visitar waypoints. No caso, no Heaven Down, você não precisa pegar barco. Você pode ir de barco até os locais, mas tem os waypoints, que é como se fosse um teleporte, e você não paga esse teleporte, certo? O free a ponte no Heaven Down vai ter que pagar uma taxinha para andar nesses waypoints, mas vai poder andar nos waypoints. Redução do tempo de espera da Rangers Company, que é uma task que você faz no Heaven Down, que é de quatro em quatro horas, vai reduzir para duas horas para você fazer essa task. E você tem acesso a itens cosméticos tier 3. E então as principais diferenças, galera, aqui na questão de premium, é que assim, no Tibia você tem aquela restrição, você vai ter acesso a um beta do jogo quando você está free a ponte. No Heaven Down, o free a ponte tem acesso a todos os mapas, a todos os locais. Pode usar teleporte, pode usar o marketing completo no Tibia, o free a ponte não pode criar ofertas. Você, no Heaven Down, tem acesso às montarias, tem acesso a todo o conteúdo do jogo, tem acesso principalmente às suas magias. Você vai poder usar todas as suas magias, aproveitar todos os conteúdos sem pagar. E quando você pagar, você apenas vai ter esses benefícios, que é um pouquinho mais rápido na hora de plantar, acesso ao waypoint de graça, você tem uns benefícios de conforto quando você coloca a VIP, que no caso aqui no Heaven Down se chama Patron. E aí então, essas são as principais diferenças. A principal diferença aqui na Premium é que no Tibia, a Premium Time é basicamente obrigatória, se você quiser se desenvolver. Já no Heaven Down, só te dá um conforto a mais. Vamos falar agora então sobre o sistema de UP Level entre os dois. Vamos começar falando do Tibia. Bom, senhores, no Tibia, como que funciona o sistema de UP Level? Como que faz pra você o UP Level ficar mais poderoso no MMO Tibia? Galera, no Tibia, pra você pegar Level, você precisa caçar criaturas. Você vai finalizar criaturas, pegar a experiência e UP Level. Ponto. Não tem outra forma de você fazer isso. Essa é a principal forma de fazer a experiência. No Tibia, você tem missões, tem quests e tasks. Porém, essas missões e tasks, elas dão uma XP tão pequena, mas tão inferior, que não dá diferença nenhuma. Você termina a quest e ganha 500 de XP, 2.000 de XP, 1.500 de XP. Sendo que você precisa de 2, 3, 4, até 20 milhões de XP pra conseguir UPAR um Level, dependendo do seu Level. Então não faz diferença nenhuma. O único jeito que você consegue UPAR no Tibia é grindando criaturas infinitamente. Você vai procurar uma Hunt, vai fazer o acesso daquela Hunt, vai caçar até pegar o Level. Infinitamente. Basicamente, é reduzido em você caçar criaturas até cansar. Já no Heaven Doll, senhores, nós temos uma outra proposta. No Heaven Doll, a forma que você pega pra pegar Level, UPAR e desenvolver o seu personagem, elas são milhões de formas diferentes. Você escolhe a sua gameplay. Se você escolher fazer itens, craftar itens, você pega XP e UPAR Level. Se você quiser UPAR a sua fazenda e fazer plantações, você vai conseguir UPAR muito Level fazendo, colhendo plantas e colhendo as coisas da sua fazenda. Você ganha muita experiência. Se você quiser fazer missões, você consegue UPAR fazendo missões. As missões dão experiências absurdas aqui no Heaven Doll e você UPAR muito fazendo missões. Se você quiser grindar criaturas e UPAR fazendo hunts, você tem a Rangers Company. Você vai pegar uma task, você vai finalizar as criaturas e ganhar muita experiência fazendo essa hunt naquelas criaturas. Então no Heaven Doll, você escolhe a forma que você quiser UPAR. Ou seja, criando itens, desenvolvendo suas profissões, ou então caçando, fazendo grind mesmo, ou fazendo missões, ou mexendo com as suas plantações. Tudo o que você faz no Heaven Doll te dá recompensa em experiência. E isso é bem interessante. E essa é a principal diferença entre os dois jogos. Enquanto o Tibia você precisa focar apenas no grind, porque é a única coisa que vai te dar experiência, o Heaven Doll te dá um leque de opções onde você vai poder escolher o que você quiser fazer para pegar a experiência. Agora vamos falar sobre o sistema de crafting de itens. No Tibia, para você craftar um item, você precisa dropar esse item das criaturas ou bosses. Na maioria das vezes são bosses. Então se você quiser adquirir o item, você precisa fazer esses bosses. Ou você vai ter que comprar esses itens no marketing para adquiri-los. Então, por exemplo, eu preciso de um Falcon Bowl. Eu preciso, por exemplo, de um Brawl Crossbow que você tem que criar ele. Ou então eu preciso de um Spellbook. Ou então uma armadura. Você precisa finalizar bosses para dropar essas armaduras. E aí o que acontece? Você pode ainda deixar mais poderosas essas armaduras com o sistema de Exaltation Forge. Na Exaltation Forge você pode forjar esses itens e fazer com que eles fiquem Tier 1, Tier 2, Tier 3, até Tier 10. Porém, a quantidade de gold que você precisa para fazer isso é absurda. E o sistema de RNG também é absurdo. Para você conseguir craftar um item aqui nessa Exaltation Forge, você precisa de dois itens iguais da mesma classificação. E aí então você vai fundir esses itens com 65% de chance, tendo 45% de chance de Broking. E quando dá errado, você perde o item anterior. E toda vez que você tenta, você paga em torno de 8, 9, 20 milhões em gold para conseguir fazer. Mais as poeiras, mais os Exaltation Forge se você quiser fazer essa fusão. Nós temos aqui casos de players que gastaram mais de 40 mil reais para conseguir colocar Tier 6 em uma calça nesse jogo. Sim, a calça é mais cara quase do que a minha casa. O negócio é louco. Foi implementado isso aqui para escoar dinheiro do jogo e dar benefícios para os players. Mas os benefícios estão em percentuais baixíssimos e a chance de sucesso na hora de fazer esses tiers é bem pequena. Com uma penalização de 20, 30, 40 milhões em gold para você conseguir fazer. Além de você ter que dropar ou comprar os itens de bosses, que apenas bosses dropam esses itens, ok? Aqui no Heaven Doll, você conta com a forma de craftar os seus itens, criando eles do zero. As criaturas e bosses não dropam itens completos. Eles dropam essências e matérias que você vai usar para construir os seus itens com as suas profissões. Então aqui, por exemplo, no Blacksmithing, você pode desenvolver o seu Blacksmithing para fazer as suas espadas, os seus hammers, os seus machados, escudos e tudo mais que você precisa. A arte da carpintaria te dá acesso a fazer as staffs, bows, escudos, tower shields e tudo mais. Tudo sendo desenvolvido de acordo com as suas habilidades. Então você vai ter que caçar as criaturas, vai ter que fazer as quests, você vai ter que fazer o crafting dos itens ou comprar esses itens no marketing para você poder construí-los e deixá-los no nível que você for construir. Você pode fazer itens tier 1 até tier 7. Todos eles podem ser construídos aqui de acordo com o seu nível. Quanto mais poderoso o item, mais vai ser a dificuldade para fazê-lo. Lembrando também que os itens podem vir com atributos extra, como destreza, velocidade. Eles podem dar força, proteção à magia. E aí quando você cria esse item, ele vem com esses atributos. E aí quando você conseguir atributos melhores, mais caro e mais poderoso esse item vai ficar. Agora você tem também a opção de deixar o item mais poderoso. Como faz para você deixar o item mais poderoso? Você tem a opção da fusão. Aqui no Raven Dahl você pode trabalhar com o sistema de fusão. Você simplesmente infusiona o item com itens que você dropa de bosses, de hunts e de tasks que você faz. E aí então você deixa o item mais poderoso por apenas taxas de 2k de silver, 1k de silver, 30k de silver, se tiver num tier muito alto de infusionamento. É como se fosse um encantamento, onde você consegue deixar cada vez mais poderosos os seus itens pagando uma taxa de silver que dá para você ter. No Raven Dahl a economia é bem equilibrada, onde você não precisa gastar 40 mil reais para conseguir ter um item tier 5, tier 6. Agora vamos falar sobre as classes que nós temos aqui nos dois M.O. e quais são as diferenças. Aqui no Tibia nós vamos encontrar 4 classes diferentes. Nós temos os Druidas, os Knights, os Paladinos e os Sorcerers. Os Druidas são focados em curar e causar danos elementais de gelo e terra. Os Knights são tanques, eles são focados em puxar as criaturas para eles e tankar massivamente as criaturas e fazer as mecânicas dos bosses. Os Paladinos, eles são arqueiros, é, arqueiros sagrados que tacam flecha e dano de rolo e sagrado nas criaturas e ajudam a finalizar as criaturas em área. E aqui os Sorcerers, eles são focados em dano, eles causam dano de energia e fogo e eles são focados em finalizar as criaturas e ajudar a finalizar os bichos muito rapidamente e dar todo o suporte que uma parte de 4 pessoas precisa para fazer muita XP grindando criaturas infinitamente. Aqui no Revendal, nós temos mais de 50 classes disponíveis para você escolher. As principais são arqueiro, nós temos aqui o espiritual, nós temos o warfire, nós temos o holly, temos o witchcraft, nós temos o wizardry, nós temos o protection e também o shadow. Só que o que acontece? Quando você está no começo do jogo, você escolhe uma dessas vocações, porém, depois que você alcança um certo nível, você vai ter que escolher outra. E depois que você alcançar outro nível, você vai ter que escolher outra. E aí quando você fundir essas 3 profissões diferentes, você vai se transformar em outra vocação. Sim, eu vou falar um exemplo do que eu uso lá no Revendal. Eu uso o holly junto com o warfire e o protection, o que me faz um paladino com habilidades de warfire, com habilidades de protection e com habilidades especiais de holly, que é de cura. Então você mistura as vocações e você pode fazer mais de 50 vocações diferentes com combinações absurdas. Um exemplo que eles dão aqui é o dark knight, que é a misturação de protection, shadow e warfire. Você vira um dark knight com várias habilidades especiais aqui misturadas, onde você pode causar dano de dark, você pode usar o dano do barbarian, que ele causa sangramento, finaliza as criaturas em área. E aqui o do paladino, que ele bate em área também, ele se protege, ele se cura. Então é muito interessante, você pode fazer várias combinações possíveis no Revendal. Agora vamos falar um pouco do PVP dos dois MMOs RPGs. Aqui nós estamos no Tibia. Como o Tibia funciona no sistema PVP? A Sipsoft, que é dona da empresa Tibia, né? Dona do jogo. Eles são responsáveis por criar vários servidores. Eles criam servidores não PVPs, onde você vai escolher batalhar PVP ou não com guilds. Então se você jogou no servidor optional PVP que é falado, a gente chama de não PVP. Mas lá oficialmente é descrito como optional PVP. Nesses servidores você só consegue batalhar contra outros jogadores numa guerra entre guilds. Onde as duas guilds tem que aceitar essa guerra e vai ser uma guerra entre guilds e players se finalizando um ao outro. E galera, o PVP você pode escolher batalhar em servidores próprios para PVP. E nós temos a opção do Open PVP, do Retro Open PVP, do Retro PVP e também do Enforced, que hoje é chamado de Hardcore PVP. E esses tem várias diferenças entre esses PVPs e você precisa escolher esses servidores. Depois que você escolhe esses servidores, você não pode sair sem pagar. Você vai ter que pagar e depois a gente fala sobre isso. Mas basicamente o PVP do Tibia é resumido entre guilds brigando por poder dentro do servidor. Causando essa impressão de poder, a outra guild tem que enfrentar ou se submeter a essa guild com regras. Onde só alguns players vão conseguir caçar nos melhores locais. E se você quiser caçar nesses locais, você vai precisar se unir a eles ou bater de frente com eles. E geralmente as guilds são bem poderosas com muito dinheiro e é bem difícil você conseguir bater de frente com eles nesse sistema. O PVP do Tibia é bem injusto. Você não vai conseguir finalizar um player sozinho. Você não consegue. Um player contra outro player não consegue um finalizar o outro. Você não vai conseguir causar dano suficiente. Você vai precisar de mais de 5 a 10 players para conseguir finalizar apenas um. E dependendo do nível desse player, que estiver acima de level 1500, 2000, você mesmo com 30 pessoas na tela ainda, você não consegue finalizar o cara. Dá tempo dele ainda chamar os amigos e ajudar a se proteger. O sistema de PVP do Tibia, ele funciona com SDs. Você abate SD que é uma runa que causa dano de death nos players. Ou então os avalanches ou runas em área quando é retro hardcore. E as penalizações são bem altas quando você é finalizado por players dentro do jogo. Podendo até perder os seus set inteiros, itens que você comprou e batalhou para ter. Dependendo do servidor que você está jogando, se você não tiver as proteções corretas, você acaba perdendo todos esses itens. Inclusive os players usam debugs para conseguir fazer você perder todos os seus itens. E também estratégias especiais, como fazer você pegar Red School ou Black School para que você drope todos os seus itens no chão. E eles pegarem esses itens para fazer dinheiro na vida real. O PVP do Heaven Doll, senhores, é resumido em áreas sazonais. Como que funciona isso? Você vai abrir o mapa do Heaven Doll. E no mapa do Heaven Doll, a cada tanto tempo, eles se transformam em não-PVP e PVP. Eles ficam alternando. Então você precisa ver quais são os mapas que estão PVP e não estão. Se você quiser PVP, você vai para aqueles mapas. Nós temos também no Heaven Doll o sistema de instâncias. Onde você pode trocar a cada 20 minutos de instância. E uma das instâncias que você troca, ela é War Mode. Ela é PVP em todos os mapas. E você ganha mais XP nesse servidor. Então você pode alternar entre esses servidores a hora que você quiser. E se você quiser jogar full PVP, você pode. Ou então você vai batalhar em PVPs sazonais. Onde você vai só abrir o PVP nessas regiões que estão ativas o próprio PVP. Aqui no Heaven Doll, quando você é finalizado no PVP, você não dropa os seus itens que estão no seu corpo. O que vai dropar é se você estiver fazendo um Trade Pack. Se você quiser entender mais sobre Trade Pack, nós temos vídeo aqui no canal. Você basicamente junta produtos que você plantou ou você colheu para fazer dinheiro e vender para os mercantes do Heaven Doll. E aí se você estiver levando esse item numa área PVP, se os players virem atacar você, você pode dropar como acontece aqui nessa imagem. O carrinho do cara fica no chão ali. E aí tem que batalhar para proteger o seu carrinho. E aí se eles pegarem o seu carrinho, aí sim eles vão pegar suas coisas, mas não os seus itens. As suas coisas que você plantou. A sua comida. As coisas que você pegou para fazer o Trade Pack. No Heaven Doll você consegue finalizar um player. Um player contra um player consegue finalizar um ao outro. É só ver quem jogar melhor. As combinações são infinitas. Você pode fazer o Warcraft, você pode fazer um Warfire, você pode fazer um arqueiro misturado com outra vocação. Paralisar o cara, jogar ele para cima, jogar ele para trás, correr em direção do cara. Tem lentidão. Todos os tipos de estratégias possíveis para a batalha. Onde faz o PVP ser muito interessante. E o sistema de castelos logo menos será implementado. Onde você poderá batalhar dentro de um castelo para a dominância de uma área. E aí dentro desse castelo você vai ter acesso a calabouços e locais especiais de farm da guild que conseguiu pegar o castelo. Isso é bem interessante. O PVP do Heaven Doll é um dos PVPs mais completos que eu já vi em MMORPG desta forma. Ele concede a você uma experiência muito interessante. Eu já joguei o PVP e realmente é muito legal. Você pode focar no PVP do Heaven Doll. Sistema de casas e moradia. No Tibia, quando você consegue adquirir uma casa dentro do jogo, você vai pagar uma taxa mensal para ter essa casa. Dentro dessa casa você pode colocar um DOOM que você vai pagar 900 Tibia Coins. Em torno de 200 reais. Por aí, uns 200 reais para você colocar esse DOOM. Quando você coloca esse DOOM dentro da sua casa, você treina Skill com 10% a mais de efetividade na hora de você treinar Skills. E no Tibia é muito importante treinar Skills para você ficar mais forte. E aí, então, basicamente, você vai comprar a casa para colocar esse DOOM e também para expor os seus itens. Você pode jogar os itens dentro da sua casa para mostrar itens para as pessoas que passam. Você pode decorar a sua casa de milhares de formas. Tem casas muito bonitas no Tibia, onde você passa e vê os itens do cara. Você consegue ver as conquistas do cara. Ele coloca tudo no chão. Além de ter esse DOOM especial que custava 200 reais, onde você vai treinar. O treino não é gratuito. Para você treinar, você precisa comprar varinha de treino. E essa varinha de treino, ela custa em torno de 7kk para você treinar 8 horas. Essa varinha, ela aí, você vai ter que comprar em torno de 7kk. Dependendo do servidor, 7kk é em torno de 50 ou 40 reais. Por aí, para você conseguir ter acesso a essa varinha que dura 8 horas. Geralmente, a galera usa nos eventos especiais de treino, aonde o treino é dobrado e fica 3 dias no treino dobrado. E eles ficam treinando skill aí nas suas casas. Tem também o trainer free, que é 10% menos efetivo. Aonde eles ficam treinando lá. Mas se você tem uma casa, você vai ter esse benefício. Outro benefício da casa no tibia é que você pode colocar um NPC. O NPC, ele vai ficar dentro da sua casa e vai vender todas as poções, munições e tudo mais. Ele também pode guardar alguns dos seus itens destacáveis também, esse NPC. Só que tudo isso é comprado. Para esse NPC poder vender as poções, você vai pagar 250 tibia coins, o que vale a 40 e poucos reais. Se você quiser que o NPC venda comida para você especial, umas foods especiais que te dão benefícios, são 900 tibia coins. Então, você já vai gastar mais de 200 reais. E tudo que o NPC faz, você tem que comprar essa habilidade para ele conseguir vender essas coisas para você. Além dos dooms, que apenas uma pessoa pode treinar nesse dooms. Se você quiser que mais pessoas treinam, vai ter que comprar mais dooms de 900 tibia coins. E basicamente, a casa serve para isso dentro do tibia. Além disso, dentro da casa, se você tiver com a sétima reward, você pega recompensas todos os dias. Na sétima recompensa, você regenera mana, vida e estamina dentro da sua casa também. Tem todos esses benefícios tendo casa aqui dentro do tibia. Bom, senhores, aqui no Raven Dahl, o sistema de casas é bem diferente. Aqui, você consegue adquirir uma casa para fazer as suas plantações e também para desenvolver a sua fazenda. Quanto maior a casa aqui no Raven Dahl, mais coisas você consegue tirar da terra. Aqui, no caso, vocês podem observar que os caras estão fazendo todos os tipos de plantações. Árvores, criaturas, todo tipo de plantação. E você pode adquirir muitas matérias-primas desses itens, que ficam tantas horas ali carregando até ficarem completos. É como se fosse uma mini fazenda. E aí, você vai polir madeira, você vai pegar algodão, frutas, pele de criaturas, penas e todo tipo de material. Leite, carne, tudo você vai conseguir tirar da sua fazenda. E cada vez que você tira um desses itens, por exemplo, essa árvore para pegar a colheita de frutas ou madeira, você ganha experiência e você upa level fazendo isso. Então, você pode focar. Só que você tem uma estamina para fazer isso. Tem uma hora que acaba a sua estamina e você precisa caçar criaturas ou fazer missões para encher essa estamina para mexer na fazenda. E aí, você vai desenvolvendo a sua fazenda, fazendo plantações e trade packs. Esses trade packs você monta com esses produtos. Você vai juntar esses produtos, vai fazer milho, aqui no caso cenoura e aqui também feno. Você vai juntar esses itens aqui para conseguir fazer o trade pack e vender e ganhar dinheiro, além de pegar level. Então, o desenvolvimento de revendal com casas é muito grande. Vale muito a pena você ter uma casa. E você não precisa pagar milhões em ouro para isso. A sua casa, quando você alcança o nível 25, você vai ganhar um certificado e você vai pagar bem pouco. Um cron de 10 cat silvers só para você ter a casa, mais o contrato de 250 silvers. E aí, então, tendo a sua primeira casa, você começa a desenvolver o seu jogo. Ganhando experiência, fazendo plantações e planejando trade packs e todo tipo de colheita de coisas que você vai desenvolver na sua casa. Aqui no Remerial também tem itens decorativos. Você pode colocar o coelhinho decorativo e itens que você ganha durante eventos, drops da Twitch, entre outras coisas que você ganha colocando na sua casa. Decorações, você pode colocar uma forja na sua casa, onde você vai craftar os seus itens dentro da sua casa. Você pode colocar de tudo dentro da sua casa, até uma cozinha de verdade, onde você vai fazer comida dentro do jogo, dentro da sua casa. Tudo dá para fazer, todos os tipos de profissões dá para colocar dentro da sua casa. No Tíbia, agora nós vamos falar sobre o auto-loot, tá, galera? No Tíbia, você não tem a opção de auto-loot. Para você pegar o loot das criaturas, você precisa clicar com o botão esquerdo em cima da criatura e o loot vai para o Quick in Loot. O Quick in Loot da Cipsoft é baseado em uma configuração de containers, onde você vai configurar para onde o loot vai nas suas bags, dentro das suas bags, suas mochilas. E aí, então, basicamente, esses itens vão para cada mochila configurada. E você precisa pegar esses itens clicando em cima da criatura ou abrindo a criatura e arrastando item por item para dentro da sua bolsa. Aqui no Raven Dahl, já é um pouco diferente. Quando você finaliza uma criatura no Raven Dahl, ele tem o auto-loot. Todos os loots da criatura vão aparecer aqui embaixo, onde você vai ser notificado dos loots que foram dropados da criatura. Vai aparecer uma mensagem aqui embaixo. E aí, então, todos esses loots vão diretamente para a sua bag e eles caem aqui dentro automaticamente. Bom, senhores, vamos falar, então, do sistema de tasks entre os dois MMOs. No Tibia, aqui você encontra o NPC, Gris e Adams, que ele te dá tasks para você fazer. Uma das tasks aqui que eu abri foi a dos behemoths. Você precisa finalizar uma quantidade de behemoths para, então, finalizar a sua task. E quando você finaliza essa task, você ganha pontos de task e um pouquinho de experiência. Não chega a fazer quase diferença nenhuma essa experiência que pega da finalização da task. Mas esses pontos você pode ficar juntando os pontos de task. Quando você alcançar 70 pontos de task, você vai poder enfrentar o Demuldras, que é um Dragon Lord que dropa Dragon Claw. Aí essa Dragon Claw você pode vendê-la ou, então, fazer um Outfit, que é uma roupa dentro do joguinho. E também você pode enfrentar a Ticuanda Revenge com 70 pontos. Essa Ticuanda Revenge também dropa um Outfit que pode ser vendido ou feito no seu personagem. Outra coisa também é que você finaliza essa quantidade de criaturas das tasks. Alguma dessas criaturas tem bosses, chefes, que você pode enfrentar após finalizar a task. Que te dá alguma recompensa em itens. No caso da Hydra, você pode pegar um Hydra Egg, que vale muita grana, que dá acesso a Banuta lá embaixo de Banuta. Então você consegue ter acesso apenas tendo esse Ovo. E a galera vende bem caro esse Hydra Egg, ok? No caso aqui do Grinhadas, também quando você alcança 100 pontos de task, você tem acesso a Demon Wack. Pra fazer a Demon Wack, você precisa matar 6.666 Demons. Você vai caçar esses Demons até finalizar essa quantidade. Quando você ficar meses e meses fazendo isso, você vai ter acesso a Demon Wack. Onde você vai pegar uma recompensa nessa Demon Wack, que pode valer aí uma grana interessante. Em torno de 4 milhões de gold dentro dos jogos, os itens estão valendo, ok? Então esse sistema de tasks do Tibia. Agora eu vou mostrar o sistema de tasks aqui do Heaven Down. No Heaven Down nós temos o sistema da Rangers Company. A Rangers Company você vai escolher a task que você quer fazer. Escolhendo aqui, acaba 2 horas essa task se você for Premium. Se você for for Freer, você vai esperar 4 horas pra conseguir fazer essas tasks. A task inclui você finalizar uma quantidade de criaturas com experiência. No caso de Toads, você tem que finalizar que ganha 15.000 de XP, 30.000 de XP e 60.000 de XP finalizando essas criaturas. No final você vai ganhar Prestige Points e vai ganhar Bonte Marks. Com os Bonte Marks você vai abrir um NPC especial que vende coisas com esses Marks. E você vai comprar poções especiais, itens especiais que podem valer até Rank 10. E são itens bem poderosos que você pode adquirir. Poções especiais, itens de trinket especiais também com a Rangers Company. Então é muito importante você desbloquear o Rank 10 pra que você tenha acesso aos itens lendários e poções lendárias que é disponível aqui no Monkey Quarter Master. E também as tasks envolvem locais especiais. Como locais onde você farma couro. No caso dos Toads, você farma muito couro. Aqui onde tem os Goblins, dependendo de onde você vai, você farma muito minério. E também aqui no Salt Dusk's Riders, você farma itens de crafting e também itens de fazer outfits que dropam deles. Então você pode somar os objetivos juntos, como a task, e também minerar coisas no local. Como pegar madeira, minérios e itens de outfits para vender ou então fazer trade packs. Perda de itens e XP. Eu vou falar um pouco do Tibia pra vocês. No Tibia você tem as bênçãos do Tibia. Essas bênçãos te protegem os seus itens e protegem as suas coisas, a sua experiência e o seu skill. Então é meio que obrigatório você ter todas as bênçãos do Tibia. Atualmente a Cipsoft remanejou o preço dessas bênçãos, aumentando o preço delas de acordo com o seu nível. Então eu já vi casos de level 1500 sendo finalizado pelas criaturas ou PVP e tendo que pagar mais de 700 a 1 milhão de gold pra refazer essas bênçãos. E sem essas bênçãos você não pode jogar Tibia. Você precisa fazer. Se você for free a ponte, você precisa andar no mapa do Tibia inteiro pra fazer 5 bênçãos, mais as duas especiais. E se você não tiver a quest da Inquisition sendo premium a ponte, você precisa fazer essa caminhada bem longa, o que pode acontecer em várias armadilhas e trepes no meio do caminho. Então essas bênçãos são bem punitivas. Você precisa correr atrás dessas bênçãos, senão você não pode jogar calmamente. Você tem que tomar cuidado. Outra coisa que protege os seus itens, mas não protege a experiência e skill, é o Amulete of Lost. Ele é um amuleto que você coloca e ele protege os seus itens. Você perde o amuleto, mas não perde os itens. Mas a sua experiência e os seus skills, você vai dropar bastante, porque você não está com nenhuma bênção protegendo o seu level. O Tibia é bem punitivo com a finalização. Se o bicho finalizar você, ou o PVP, algum player finalizar você, você vai perder no mínimo 2 níveis, ou 1 nível inteiro, dependendo do seu level. Se o seu level for muito alto, você pode chegar a perder até 5 a 7 níveis se for um servidor retro, hardcore e PVP. Então, é bem punitivo, porque se você for level 800 para cima, você demora mais de 2 horas fazendo uma experiência muito alta para conseguir alcançar um nível em um dia. E se você for finalizado, você perde 3, 4 níveis de uma vez só. Então, você perde 4, 5 dias com uma finalização. Então, é bem punitivo o sistema de finalizações aqui na Cipsoft e no Tibia. Agora, nós vamos falar do Heaven Down. Qual é a diferença das finalizações? Aqui no Heaven Down, quando você é finalizado por criaturas ou no PVP, você vai ser teleportado para a cidade principal, aonde você mora. Nessa cidade, você vai ter que pagar uma taxa em Silver se você não quiser ficar devendo experiência. É, você não vai perder nada. Você não perde seus itens, você não precisa de bênçãos, mas você vai ficar devendo experiência. Como assim devendo experiência? Sim, você vai ser finalizado e vai aparecer ali no Death Penalty. Vai aparecer ali que você vai ficar devendo experiência. No caso, essa experiência devida, você vai caçar, vai fazer grind, plantação ou craft de itens ou criar itens. E aí, você vai ganhando essa experiência até você conseguir pagar o seu débito. Se você não quiser ficar devendo XP, você pode pagar uma quantia em Silver, que varia em torno de 200 a 1.500 de Silver que você vai pagar para não ficar devendo essa experiência. Quanto aos Trade Packs, você tem que tomar cuidado com os seus Trade Packs. Quando você é finalizado por criaturas ou players, enquanto está carregando o Trade Pack, você pode perder esse Trade Pack. E aí sim, você tem alguma perda. No caso do Trade Pack, é a sua plantação, as coisas que você colheu, ou juntou o Trade Pack para vender e fazer dinheiro, alguém finalizou você no caminho, na área PVP, ou então um bicho finalizou você, você perde esse Trade Pack. Mas os seus itens você não vai perder aqui no Heaven Down. Agora nós vamos falar sobre servidores e instâncias. O último item da nossa lista. Aqui no Tibia, você trabalha com vários servidores, onde você tem que escolher muito bem antes de começar a jogar. Se você vai jogar Tibia, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um servidor. Ele vai ser Optional PVP, Retro PVP, Open PVP, Retro Hardcore e PVP. Você tem que escolher muito bem aonde você vai jogar. E se os players desse servidor incomodarem você, ou players estão seguindo você, perseguindo você, só tem uma forma de você escapar disso. Você tem que comprar na Story a Transfer. A Transfer você consegue mudar com algumas regras de um servidor para o outro. Você não pode ir para um servidor não PVP, para um servidor PVP. Não dá. Mas se você joga no servidor PVP e quiser ir para não PVP, você pode, mas você fica preso lá. E você tem que pagar uma taxa de 750 Tibia Coins, o que equivale em torno de 150 reais para você conseguir mudar de servidor. Então se você escolheu o servidor errado e as pessoas não gostaram de você lá, e pessoas estão te perseguindo, dando KS nas suas criaturas, ou que seja finalizando você, caçando você, colocando o sistema de Runtad, para você se livrar dessas pessoas, você vai ter que pagar 750 Tibia Coins para mudar de um servidor para o outro. E depois, então, que você finaliza essa transferência de 750 Tibia Coins, o seu personagem fica bloqueado. E aí, então, se você quiser fazer outra transferência, você vai pagar 1.500 Tibia Coins, o que equivale a mais de 350 reais. E aí você vai precisar pagar essa taxa em torno de 6 meses depois que você fez a primeira transfer. E aí, então, depois que você fizer essa transferência, você vai ter que esperar 6 meses para pagar 750 Tibia Coins novamente, para conseguir sair do servidor. Então tome cuidado se você joga o Tibia Global, porque se você precisar transferir, você sabe que o valor vai ser bem alto. E agora, aqui no Revendal, como que funciona o sistema de transferência? O Revendal, ele trabalha com algumas instâncias. Essas instâncias ficam aqui no mapa, onde você vai escolher as channels que você vai jogar. Você tem a channel 1 até channel 4 aqui nesse beta. No oficial, pode ser que tenha mais channels. Eu já vi até 7 channels aqui. E o War Mode, que é aquele servidor que ele é PVP. Galera, no Revendal, você pode trocar de instância a hora que você quiser, a cada 20 minutos. Só que você precisa estar numa Protection Zone para você conseguir fazer essa transferência. Então, a cada 20 minutos, gratuitamente, sem pagar nada, você pode mudar de servidor. Se aquela hunt que você está fazendo está lotada, muda de servidor, volta lá, vai estar vazio. Se algum player estiver te incomodando, muda de channel, esconde a channel. Acabou, o cara não consegue mais te achar. Aqui no Revendal, ele trabalha com instâncias. Então, se o servidor que você está está lotado, você simplesmente muda de servidor ali a cada 20 minutos e fica tranquilo jogando na sua gameplay. Galera, aqui estão as principais diferenças entre Tibia e Revendal. Tem muito mais diferenças, muito mais coisas como o player, ele ataca as criaturas e tem animação. As suas magias têm animação na tela. No Tibia, não tem essa animação. Movimentação, som. O Tibia tem som? Tem, mas não tem o som dos passos, das portas, você bebendo as coisas. Tem até bebendo as coisas, mas não tem das portas, não tem dos passos. Ambientação. Aqui no Revendal, você tem o barulho das chuvas, tem o barulho dos passos, tem o barulho das portas. Você tem o barulho de tudo, tem o sonzinho perfeitinho, ele não falha. No Tibia, o som falha muito. Então, tem muito mais diferenças que vocês podem colocar aí nos comentários, para deixar esse vídeo mais completo e talvez até trazer uma versão 2.0. Se vocês quiserem jogar o Revendal, o link vai estar na descrição. Se você quiser criar pela minha conta, eu agradeço bastante, ajuda a dar uma moral para o nosso canal. É só clicar no link e criar sua conta. O beta vai até dia 20 de dezembro. E aí, em janeiro, no dia 16, nós vamos ter o lançamento oficial do Revendal. Ele vai ser um MBO que não vai fechar mais. Então, ele abre dia 16 de janeiro. Se você quiser jogar com a gente lá, eu estarei lá criando conteúdo para vocês. E pode se preparar, porque eu vou trazer bastante conteúdo para vocês de Revendal aqui no canal. Então, já deixa o seu like, se inscrevam. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal Rikigames. Rikigames e Rikigames Rikigames Obrigado.